Temos que votar aqui a condução dos ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli para o Igreja e o Tribunal Superior Eleito. O ministro Dias Toffoli não vai poder funcionar, porque quem vai funcionar como hoje será o nosso. Vamos começar com o ministro. O ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli proibiu campanha a 10 tempo. Está registrada a candidatura? O ministro Dias Toffoli proibiu campanha eleitoral. O ministro Dias Toffoli proibiu campanha eleitoral. O ministro Dias Toffoli proibiu campanha eleitoral. O senhor presidente, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito votos. Então, a ministra Carmen Lúcia está reconduzida por oito votos. Não, por certo. Não. Ele só contou os votos. Contei os votos. Agora, ministra Carmen Lúcia, um voto. Ministra Carmen Lúcia, dois votos. Ministra Carmen Lúcia, três votos. Ministra Carmen Lúcia, quatro votos. Ministra Carmen Lúcia, cinco votos. Ministra Carmen Lúcia, seis votos. Ministra Carmen Lúcia, sete votos. Ministro Dias Toffoli, um voto. Surpreendente. Seis votos. Sete votos. Então, o ministro Dias Toffoli está reconduzida por sete votos. Vamos agora ao ministro Dias Toffoli. Obrigado. 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 É isso mesmo. Está encerrada a sessão. Esquece. Isso aqui para levar lá. Obrigado.